Obi-Wan Kenobi, episódio 5, vamos lá! Antes de qualquer coisa, fica o aviso de spoiler, se você não assistiu, vai lá e depois volta pra cá. Finalmente a gente tem um flashback decente do Anakin, que justifica a presença do Hayden Christensen nessa série. O interessante é que eles fracionam esse flashback e vão espalhando ele pelo episódio pra mostrar como o Obi-Wan e o Anakin se conhecem, como eles antecipam as estratégias um do outro. E eu gostei disso, até aqui eu tava sentindo um pouco de falta dessa interação um pouco mais presente ali do Obi-Wan com o Anakin e eu acho que esse flashback meio que supriu isso, né? Sem contar que legal pra caramba ver os dois atores de volta com seus visuais dos prequels. Eu teria ido um pouco mais longe e colocado eles vestindo as armaduras que eles usam na animação de Clone Wars que eu acho que teria sido um fanservice ainda maior, mas é que você poderia situar esse flashback bem no começo da guerra e dar um pouco mais de contexto pra cena e um pouco mais de tempo também, né? Já que a gente tá gostando de ver isso, cara, estica um pouquinho mais a cena. Bom, de qualquer forma, nesse episódio eu acho que deu pra sentir uma melhora no roteiro. Os eventos são melhor encadeados, né? E eu acho que isso talvez seja pela presença do Andrew Stanton no roteiro. Ele é um dos caras mais geniais da Pixar, né? Que fez Procurando Nemo, Wally. E ele vai escrever o próximo episódio também, o que eu acho que é bem promissor. Mas enfim, aqui a gente tem um episódio de cerco, né? O Império deixa os rebeldes encurralados e eles precisam pela primeira vez se tornar soldados de verdade. E assim o Obi-Wan recupera ainda mais a postura de líder e Jedi que ele sempre foi e eu acho bacana como o episódio equilibra ele sentindo as movimentações do Vader e usando isso pra comandar as ações do pessoal ali. Mesmo que o discurso motivacional dele ainda esteja um pouco friozinho mas pelo menos ele parece mais disposto a enfrentar essa deprê, né? E se colocar como um personagem mais ativo na trama ao invés de só reativo, que era o que ele tava sendo desde o começo da série. Inclusive eu gosto que ele manipula a Riva, né? Pra colocar ela contra o Vader, mesmo sabendo que ela não tem exatamente chance contra ele, né? Então dá um certo alívio ver o Obi-Wan recuperar um pouco daquela malícia assim que o personagem sempre teve, pelo menos de acordo com um certo ponto de vista. E sim, todo mundo sabia, a Riva era uma das crianças que tava ali na ordem 66 então, por mais que isso não seja exatamente surpreendente mas pelo menos é bom ter essa resposta pra que a gente possa seguir em frente e ver como vai ser o desfecho dessa personagem. O que mais? Ah, sim, a Tala. A Tala morre. Pra mim a cena teve pouco impacto porque eu não acho que a personagem foi bem construída, né? Ela é usada muito mais pra avançar pontos específicos da trama ou então pra ficar dando lições de esperança pro Obi-Wan. E só pra ficar nos probleminhas, lá vou eu de novo comentar a direção da Deborah Chow. Eu acho que o lance é que ela dirige tudo com uma pegada de série de TV de 15 anos atrás. Ou seja, as cenas de ação são filmadas com muita câmera tremida com enquadramentos bem fechados, né? Que não revelam muito da coreografia e um excesso de cortes que deixa tudo mais, sei lá, artificialmente encaixado na montagem. Isso é 100% direção, né? O roteiro diz que os heróis tomam o tiro dos vilões e é o diretor quem decide como isso acontece, né? Qual é a melhor forma de fazer isso pra que a gente se sinta impactado? Sei lá, pra ficar numa cena de tiro, pensa em Stranger Things quando os agentes invadem a casa do Mike lá na Califórnia e a gente tem um plano sequência bem legal que cria bastante tensão e meio que coloca a gente no centro da ação, né? Parece que as balas estão passando do nosso lado. Eu acho que o mesmo não acontece aqui em Obi-Wan. Mesmo os cortes pro flashback do Anakin invadindo o templo cara, eles são tão picotados e confusos, assim, que eu não sei fica muito mais uma coisa de deixar a Riva contando a história dela enquanto você tem essas piscadinhas, né? Pra mostrar o que aconteceu do que necessariamente criar uma cena que te envolva dramaticamente mesmo, né? Que não precise da narração dela a gente poderia simplesmente ver o que acontece, né? Como é o caso da cena do flashback do Mando sendo resgatado pelos mandalorianos lá na primeira temporada, né? Mas vamos voltar pro que tem de bom. O grande destaque desse episódio é o Vader. Não só pelos flashbacks, mas a gente pode entender que ele sabia das intenções da Riva há algum tempo e simplesmente usou ela como mais uma peça nesse tabuleiro. Isso alivia meio incômodo com o final do último episódio, né? Que parece que ele perdoa ela muito rápido sendo que, assim, a fila de corpos que falham o Vader sempre foi gigante nos outros filmes. E também ajuda que a gente vê momentos de poder cabuloso do Vader que são muito legais como ele puxando a nave, né? E arrancando parte dela com a força mas também a facilidade com que ele domina a Riva na luta entre os dois. Tipo, seria bem forçação se ela conseguisse lutar de igual pra igual com ele. Então, é legal ver o Vader exercer a sua presença. Ainda assim, existem algumas decisões de roteiro que me incomodam, né? Como o fato de o grande inquisidor aparecer não é isso que me incomoda mas ele aparece e fala a vingança é, sei lá, o melhor combustível pra sobrevivência. E aí, segundos depois, eles vão embora e deixam a Riva viva ali, né? Se sentindo bastante vingativa, né? Então, cara... Quando o Vader matava a galera nos filmes ele fazia sempre de um jeito muito definitivo. Então, sei lá, pra mim não faz muito sentido. E com ela sobrevivendo e descobrindo o paradeiro do Luke em Tatooine a Riva se torna a peça-chave que vai mover a história na conclusão semana que vem. Pensando em como cada episódio dessa minissérie de certa forma espelha alguns elementos do seu respectivo episódio na saga principal Tipo, o episódio 1 tem o Luke brincando de podracer o episódio 2 traz eles fugindo de caçadores de recompensas o episódio 3 é o mais dark coloca o Vader e o Obi-Wan lutando o episódio 4 mostra o resgate da Leia e o 5 teve um cerco muito parecido com o ataque do Império à base dos rebeldes em Hoth Com isso em mente, fica muito provável que a gente vai ter a redenção da Riva no próximo episódio, né? Espelhando a redenção do Vader no episódio 6 E a questão que fica é... Será que isso foi bem construído? E será que vai funcionar? Semana que vem a gente bate uma tela Muito obrigado por assistir Se você gostou desse vídeo, deixa um like se inscreve no canal e comenta embaixo o que você achou do episódio 5 de Obi-Wan Kenobi Eu te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Tchau